O ouro, eu te quero mais do que o tesouro, eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos, meu oceano, carga da teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. O que você está indo? Você está bem muito doido.